Simbora meu povo, somos a mudança que queremos Vamos com Thalita Parrião pra deputada estadual Porte 4567 A Thalita Parrião, ela é mais Mais comprometida, ela é mais Mais, mais Dedicada, ela luta por você Ela faz acontecer o impossível Ela faz, faz Thalita Parrião, ela é mais Mais comprometida, ela é mais Mais, mais Dedicada, ela luta por você Ela faz acontecer o impossível Ela faz, faz, faz E quando você for votar, escolha Vem pra não errar, vote 40 4567 É mudança e renovação Pelo bem da população Thalita sabe o que o povo precisa Segurança e saúde, isso não pode faltar Alguém que tem atitude para nos representar Thalita Parrião, você pode confiar 4567 Na Thalita eu vou votar Thalita Parrião, ela é mais Mais, mais comprometida, ela é mais Mais, mais Dedicada, ela luta por você Ela faz acontecer o impossível Ela faz, faz Thalita Parrião, ela é mais Mais comprometida, ela é mais Mais, mais Dedicada, ela luta por você Ela faz acontecer o impossível Ela faz, faz, faz Thalita Parrião, ela é mais Mais comprometida ela é mais, mais, mais Dedicada ela luta por você Ela faz acontecer o impossível Ela faz, faz, faz Não esquece, dia 7 de outubro Pra deputada estadual, é Thalita Barrião Vote 4567 Vote 4567